Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries Notícias. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao canal de filmes e séries. Seja bem-vindo. Como passar no Super Sim nesse sábado? É um filme brasileiro, é um filme de comédia. No elemento tem Tom Cavalcante, muito conhecido por Zohan Total Indeson Nunes, um youtuber. No elenco também tem Tiro Lipa, Bruno de Luca, um elenco brasileiro, conhecido por fazer comédia. Esse filme foi lançado em 30 de novembro de 2017. Os Passas O filme passa no Super Cine. Recepção O filme atraiu milhões de espectadores ao cinema, sendo o quarto filme mais assistido no Brasil em 2017. Depois de Liga de Justiça, Estradionário e O Último Gente. E ganhou uma nota 5.3 de 10 no MDB. Os Passas é uma longa metragem, a produção na formata e distribuição pela Dotto Hall. O primeiro trailer foi divulgado em 15 de outubro no canal do Indeson Nunes. Esse filme tem 100 minutos. E esse é o filme Passa no Super Cine. Esse é o canal de notícias de filmes e séries de TV. Passa na TV. Seja bem vindo ao meu canal de notícias e séries. Seja bem vindo ao meu canal de notícias de filmes e séries. Seja bem vindo.